Música 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 Filma aqui essa menina aqui, pode filmar Fica bonitinha aí Precisa filmar Música 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 Ei Música Música Ó Música 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 E tem que continuar no chileiro. Ninguém vai ficar com o máximo, nem perder. Vai precisar terminar aqui. Não é bom. Não tem. Pô, tchau. Na prato. Onde foi o café? Daqui a pouco nós iremos ainda sortear este rack, nós vamos sortear ele ao preço de R$1,00, vamos passar aí nas mesas aí, que vier aqui mais além de vocês, vender o levesinho a R$1,00, vamos sortear este rack, já é batalho, apenas R$1,00, para dar tudo mais, aqui na nossa pedra. O café da R$1,00 todo dia, gente. E a esposa? Tá no outro compromisso aí, já apagado? Oficial. Estamos dividindo. Oficial. Isso aí, olha o carro aí, São José do Sadeiro. Eu já comprei tudo. Tem aquelas pias. Tem aquelas piranitas. Tem uma bancadazinha. Tem uma bancadazinha, tá perto. Manda o telefone. Já overem. Ah, ok. Ai. acha, não sei. Vem. Fala, ia lá, tchau. Quero. É que é o fírito. Olha aí. É o bici. Obrigado.